Música 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 Abre a nossa vida em um marco Ou então eu vou te daru Depois de me serem Eu vou te dar uso Eu vou te dar uma coisa Não se guisem, não se guisem 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 Você vai me dar um lugar O que você quer ver? E aí Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL